... Obrigado. Boa tarde. Para a frustração de todo mundo, eu não vou falar especificamente de Angular, mas sim todo o processo de criação de um projeto Angular. Então, se quiserem saber de Angular, não é comigo. Não agora. Mas é isso aí. Eu vou falar, então, de todo o processo que você parte do zero ou quando não existe nada do seu projeto e até quando tem um projeto rodando, importando toda a parte de dependências, fazendo automatização de tarefas com o Grunt, tanto tarefa de compilar seu SaaS, seu LES, qualquer coisa assim. E é isso. E aí, pelo final, eu vou falar de todo o projeto mesmo do Angular já rodando e essas coisas. Uma coisa que vocês já precisam saber para partir disso daqui, você precisa ter um conhecimento mínimo de terminal, executar comandos, você não precisa manjar programar em Bash ou alguma coisa assim, mas você precisa saber como funciona toda a lógica de execução de comandos. Outra coisa, você já precisa ter o Node e o NPM instalado na sua máquina, porque todos esses aplicativos são feitos em Node e dependem do NPM para ser instalados, ou se você quiser baixar o source e compilar e coisa assim. E você precisa também saber o mínimo de JavaScript, CSS, HTML, para você entender como que funciona todo o processo de bootstrap, scaffold, coisa assim do Yomen. O Yomen, ele não é um aplicativo, uma ferramenta sozinha, ele cria um workflow do seu projeto, do seu trabalho, ele cria alguns padrões para você usar durante todo o processo de desenvolvimento. E para você instalar, basta você colocar o NPM install, o traço G, que é para instalar ele global, se você usar ele em qualquer lugar da sua máquina, e o Yomen. Se você der esse comando, ele já vai instalar o Yomen, o Grunt e o Bower, que são todas as outras dependências dele. Basicamente, é isso. As ferramentas. O Yomen, ele é composto por essas três ferramentas, dá para você importar mais um monte de outras dependências. Sendo que o I.O., ele faz toda a parte de scaffold, de generators do seu projeto. Então, ele que vai gerar a base do seu projeto, ele que vai gerar algumas outras partes do seu projeto durante o processo de desenvolvimento. O Grunt, você vai usar ele para automatizar algumas tarefas que você sempre tem que fazer, rodar o Compass, compilar o Require, ou coisas assim. O Uglyfy. e ele já fica escutando todo o seu projeto e executando toda hora quando você altera um SSSS, quando você altera um JavaScript, alguma coisa, ele já executa a tarefa que precisa ser executada para cada arquivo. E o Bower, ele é um gerenciador de dependências, então, você consegue instalar partes de terceiros no seu projeto, sendo, pode ser o plugin de jQuery, pode ser o próprio jQuery, pode ser outras bibliotecas que mais para frente eu vou usar, que o Angular pode usar, e coisas assim. Beleza, esse daqui é quando você vai fazer os generators. Como eu disse, o Yomen, ele cria o seu projeto e cria parte do seu projeto, então, isso é chamado de generators. Lá, você pode usar generators que já existem, então, você pode dar um npm search, Yomen Generator, você vai ver um monte de generators que o próprio pessoal do Yomen cria, ou a comunidade cria para usar e tem gerador desde um web app simples com boilerplate, ou até consegue gerar temas de WordPress e coisas assim, tudo só rodando o Yom. E aí, para isso, para você usar, você precisa, para você usar o generator, você precisa instalar o generator, que é uma outra parte, então, você vai ter o Yom, o Grant e o Bower, e o seu generator do seu projeto. Então, como a gente vai usar o de Angular, aí, para instalar, eu uso o traço G para instalar global também, o generator Angular. Está indo muito rápido? É que eu falo rápido normalmente. Beleza. Instalando o seu generator, ele vai instalar na sua máquina, então, em qualquer lugar da sua máquina, você pode ir lá, criar o seu arquivo e dar o Yom Angular. Isso vai acontecer uma mágica, e ele vai criar o seu projeto. Nessa criação de projeto, ele cria toda uma estrutura de pasta do seu projeto, estrutura de aplicativo e uma pasta para distribuição e tudo. E, junto com isso, ele já cria algumas tarefas do Grant, que, basicamente, aquele aplicativo inicial já vai usar. Ele já cria, também, algumas dependências do Bower e configuração do Bower e tudo, para você, no futuro, instalar mais fácil todas as suas dependências. Então, basicamente, o seu projeto já está rodando, sem nada de ser seu projeto, mas é o seu projeto já. Deixa eu botar... é isso aí. Aqui são algumas pastas e arquivos muito importantes que ele já cria. A pasta app é, basicamente, o seu aplicativo, onde vão estar os seus HTML, CSS, JavaScript e tudo, que, basicamente, é onde você vai gastar a maior parte do seu tempo. O package.json é um arquivo de configuração do NPM. O NPM também é um package manager, mas para o Node. e o Grant usa muitas dependências do NPM. Então, você vai lá, dentro do seu arquivo vai ter toda a configuração básica que o seu aplicativo já tem. Você pode instalar mais, você pode editar alguma coisa que você não quer, alguma versão, trocar alguma versão de alguma dependência, coisas assim. O Node Modules é a pasta onde ele instala todas essas dependências que estão no package. Então, esse Node Modules não vai estar no seu repositório, porque ele sempre tem que instalar. Então, sempre que você instala, dá um clone no seu projeto em algum outro lugar, você precisa rodar o NPM install para ele criar essa pasta Node Modules. O Grunt é onde está todas as configurações das suas tarefas. Essas tarefas repetitivas você precisa sempre executar. E algumas variáveis de ambiente do seu aplicativo. Então, lá você pode definir, sei lá, variável de CDN, e na hora de compilar, ele vai compilar a GeoCDN, dependendo de qual ambiente você está querendo entregar esse seu build. O Bower JSON, ele funciona mais ou menos como o package, só que ele tem o foco para o Bower e todas as configurações e pacotes do Bower para ser instalado o seu projeto. E o Bower RC, ele é um outro arquivo do Bower. Você não precisa dele, ele não é obrigatório, mas o IOMEN já cria ele falando onde as suas dependências vão ser instaladas. Como o NPM já instala no Node Modules automático, o Bower RC vai definir onde você quer que ele instale essas suas dependências de terceiros do Bower. E tem os arquivos Karma. Karma é um framework de testes. Então, o Grunt também já tem algumas tarefas de teste, alguns testes unitários para você executar da sua aplicação. E o Karma, que vai executar esses testes. Então, já tem alguns testes já prontos lá com esses arquivos. Beleza. Basicamente, é isso. Você executou o YoU Angular. Se você, nesse momento, dá o Grunt Server, ele já vai executar o seu aplicativo na sua máquina e já está funcionando. Daí para frente você já pode trabalhar. Se você quiser dar o Deploy, já está funcionando perfeito. Tudo compilado, tudo já com o Glyphi e etc. E essa é a tela que você vai ver. Se você só instalou e deu o YoU Server, você vai ver isso daqui. Basicamente, ele só define o que foi instalado e só para exibir que foi instalado com sucesso. Esse daqui é a parte que vai usar o Bower. O Bower é um gerenciador de dependências e tudo. Então, para esse caso, desse projeto de Angular, eu decidi instalar esse Angular Bootstrap, que basicamente são todos os javascripts do Bootstrap adaptados para funcionários no Angular, como diretivas e serviços. E aí, no Bower, na sua linha de comando, você vai lá dar Bower install, Angular Bootstrap, e aí tem essa flag save. Essa flag save quer dizer que você vai instalar no seu projeto e após que concluiu a instalação com sucesso, ele vai salvar essa dependência no seu arquivo o Bower.json. E a partir daí, você já começa a distribuir, trabalhar em equipe, então toda a sua equipe vai saber que essa dependência precisa para esse projeto. E aqui, só no final, aquele Bower.rc, ele define como a pasta de instalação de todos os pacotes do Bower, esse Bower component. Mas dentro do seu app, o NodeModels é fora do seu app. Pronto, sua dependência está instalada no seu projeto, mas ela ainda não está funcionando no seu site, porque você ainda não configurou lá no seu HTML. Basicamente, você só pega o arquivo JS que ele vai gerar lá, ele vai gerar, na verdade, um clone do repositório do cara, então você precisa entrar lá e ver qual é a estrutura do projeto dele e usar sua dependência lá no seu HTML. É só colocar o script. Beleza, o script está importado no seu HTML, mas o Angular ainda não sabe que ele está existindo no seu aplicativo. E aí, você vai lá, quando você define o seu módulo, o seu aplicativo principal, você precisa importar o que... o módulo que aquela biblioteca define, que nesse caso é o UI Bootstrap. E aí, você precisa definir isso no seu aplicativo principal, no seu JavaScript principal do seu aplicativo, que no caso, quando você usa o Yomen, ele cria um aplicativo na pasta scripts app.js. Beleza, segurar um pouquinho aqui, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu acho muito legal essa mágica do Yomen. Eu vou gerar aqui um arquivo, um projeto Yomen, para vocês verem como a coisa toda é mágica e rápida. Beleza, basicamente, eu tenho a minha pasta de sites aqui, eu vou criar um projeto novo. é a minha pasta do meu app novo. Beleza, minha pasta está vazia. Eu já tenho o Yomen e eu já tenho todas as dependências instaladas, então eu não vou fazer a parte da instalação, eu vou direto rodar o Yomen. Nessa parte de instalação, ele vai me fazer uma série de perguntas. Que tipo de coisa eu quero dentro, que tipo de dependência eu quero já que venha instalada, se eu quero usar o Bootstrap ou não, e aí vocês vão ver. Eu vou responder sim para todas, para ficar mais fácil. Ele pergunta se eu quero a versão do Bootstrap em compas, e aí isso tudo são outras dependências que ele vai instalar. E aí ele vai fazer todo o download das dependências, vai fazer o download de todos os módulos do Node, vai fazer o download de tudo e gerar o meu aplicativo. Foi por causa disso que eu não queria executar isso aí. Beleza, meu aplicativo já foi instalado. E ele está aqui. Como eu disse, tem o Bower RC, que é o arquivo configura o Bower. Tem uns outros arquivos que não são tão importantes. Tem a pasta app, que é onde a gente vai trabalhar. E a pasta de testes, que é onde você define seu teste. Então, seu app instalado, se você vier aqui e dar um grande server, ele vai subir um servidor HTTP, executar algumas tarefas que precisam ser executadas antes de servir o site. E voilá. Então, já está funcionando a sua aplicação basicamente com tudo o que tem lá. Já está rodando o Angular, já está com o seu CSS compilado e tudo mais. Beleza. Outra parte, a de instalando a dependência. Vamos fazer isso aqui. Então, esse daqui é o meu projeto. E aqui eu quero mostrar o arquivo Bower para vocês. Bower JSON. Aqui. Então, basicamente, ele já vem com todas essas dependências instaladas. E eu vou criar mais uma e eu vou mostrar para vocês ele atualizando esse arquivo. Então, aqui é aquele comando que eu falei, o Bower install. Beleza, instalado. Então, aqui ele adicionou o Angular Bootstrap. Então, esse arquivo eu vou manter ele dentro do meu repositório e quando outras pessoas da minha equipe pegarem eles, quando eles executarem o Bower install, já vai instalar essa dependência nova que eu estou usando. Então, aqui no meu projeto ele continua sendo executado. Eu instalei a dependência, não mudou nada nele, mas eu preciso, eu quero usar essa minha dependência nesse meu projeto. Então, vamos lá. Vamos copiar o comando. aqui na minha pasta app tem o meu index.html e aí eu vou colocar ele aqui. Beleza, ele, agora quando eu executar aqui, ele vai estar já carregando esse JavaScript, mas eu não consigo utilizar ele ainda dentro do meu aplicativo do Angular. Então, eu preciso definir ele no Angular como eu já havia dito. aqui são aquelas outras dependências que já estavam no Bower, que ela já vem instalada e já vem configurada aqui. Então, eu vou adicionar mais uma. Beleza, agora o meu aplicativo Angular já está utilizando essa biblioteca. enquanto isso, toda vez que eu altero um arquivo, o Grunt fica rodando essa tarefa watch aqui, então ele, se ele precisa executar alguma tarefa naquele arquivo, ele já executa. Então, ele viu que eu mudei meu index e meu scripts e ele vai escutando os arquivos e executando algumas tarefas. Beleza. Então, agora para eu utilizar, eu vou lá na minha view. essa daqui basicamente é a minha view, ele carrega uma lista que está definida aqui no meu controller main. Nesse controller main, ele só instancia isso e manda para a minha view. Então, aqui, essa é a parte que eu já fiz e aqui, beleza. Eu vou copiar esse código aqui e basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela mesma lista que já veio definida no main, no meu controller main e vai criar um drop-down menu usando o plugin do bootstrap. Então, aqui eu vou criar aqui no final. Beleza. Aí, vocês viram, ele tem uma outra tarefa, isso é legal para caramba, que chama live reload. O live reload, ele define alguns arquivos que são alterados frequentemente e em vez de você ficar dando como é de R e atualizando toda hora seu projeto para ver. Então, eu só alterei, salvei meu arquivo e ele já trouxe atualizado aqui o meu HTML lá, a minha view. Então, aqui, basicamente, eu criei um drop-down usando aquela dependência que a gente acabou de instalar. beleza. Beleza. E vamos para o próximo. É isso que a gente viu. Beleza. O generator do Angular, ele, além de ter o generator do projeto, da aplicação em si, ele tem alguns outros generators menores para você gerar um controller, gerar uma view, gerar uma rota ou coisas assim. Diretivas, tudo que é parte do seu projeto Angular, ele gera. Então, aqui, eu vou usar o I.O. de novo, vou usar o generator do Angular e aí eu quero criar uma rota com o nome devfast. Então, aqui, voltando lá, beleza, aqui está o nosso projeto. Então, eu vou criar essa rota. Beleza, vocês viram que aqui, no momento que eu criei a rota, ele criou esses arquivos aqui e ele já executou algumas tarefas aqui em cima também. Então, beleza, o meu aplicativo já foi atualizado, então, eu coloco aqui a rota, não coloco. Beleza, essa é a rota que a gente acabou de criar, ele já define no nosso arquivo app.js uma nova rota, cria um novo controller para essa rota e cria uma view já para essa rota. então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no nosso app, ele criou essa nova rota definindo o template que a gente vai usar e o controller. Então, lá no controller já tem um devfast, ele faz uma cópia do main, na verdade, esse é o controller simples dele e ele já criou uma outra view devfast. Outra coisa que é bem legal, ele já cria também uma definição de teste para esse seu controle. então o devfast aqui já tem uma definição de teste só você gerando a rota. Eu vou mostrar essa parte de teste mais para frente. Então, basicamente é isso. Você vai, gerou uma rota, ele gera as três partes, a rota, o controller e a view e você já consegue acessar essa rota e você, dentro do controller, você já define toda a lógica do seu projeto. Beleza, vamos para a parte de teste. A parte de teste, como eu disse, ele usa o framework Karma, então, você precisa definir algumas coisas para o Karma para os seus testes ocorrerem bem. Eu não sei por que quando você gera o aplicativo simples, ele não gera as dependências que você marcou lá, ele não adiciona aqui na configuração do Karma. Então, quando eu tentei executar a primeira vez, ele deu falha nessas três dependências, o resource, o cookies e o Sanatize que ele falou que não existia, mas eu fui conferir, já tinha instalado e tudo, e na verdade, eu acho que deve ser algum erro no gerador deles, lá no generator deles. Então, vamos lá adicionar no nosso. Eu vou copiar tudo isso daqui. Não estou a fim de ficar aditando. Beleza, então aqui nos nossos arquivos Karma tem um arquivo de configuração. Basicamente, o que ele faz? Ele está usando, na verdade, o Karma usa um outro framework, que é o Jasmine, e você precisa instanciar todas as dependências que seu projeto tem e tal. E aqui, todos os scripts que ele vai carregar para testar. Então, ele carrega o Angular, carrega os mocs para testar também, e isso tudo aqui é a parte da sua aplicação mesmo. Então, eu vou definir que ele, para executar os testes, ele precisa dessas outras dependências. Então, basicamente, as dependências já vêm instaladas, mais o Bootstrap que a gente acabou de instalar. Beleza, instalado essas dependências. E aí, eu executo o Grunt Test. O Grunt Test, ele vai preparar uma série de arquivos seus para serem testados e vai executar todos os testes que já foram especificados lá. Esses testes que a gente criou já vêm por default na instalação, no Generator, mas dá para você criar testes bem complexos da sua aplicação. ele executou algumas tarefas e aí agora ele começou a partir de testes. Ah, perdeu. Ele colocou os testes aqui desse lado. Vou ver se consigo. Mas ele executa o seu browser. Vou ver se eu sou rápido o suficiente. aqui, ele executa o seu browser. Ele abre um browser que você define nos testes, ele roda a sua aplicação e executa os testes que você definiu para ver se está tudo de acordo com as suas regras. Então eu vou aqui mostrar essa parte. Aqui definimos as dependências, ele vai executar nessa porta o seu servidor de testes e aqui você define qual browser você quer testar. Então se você estiver no Windows dá até para você automatizar essa parte de testes do IE, mas ele só vai testar JavaScript, ele não testa layouts e coisas assim que é a parte mais legal do IE. Beleza? Executamos um teste bem simples. Agora eu vou forçar um erro no nosso teste para vocês verem como é bem simples essa parte de teste. Basicamente, aqui nas especificações de teste, no meu main, ele vai, carrega o meu aplicativo que eu acabei de criar, ele instancia o meu controller main e aqui eu falo que eu tenho uma lista e essa lista deve ter três itens. então ele vai pegar essa lista no meu escopo e ver se ela realmente tem três itens. Mas como eu quero ferrar, eu vou colocar um item a mais aqui. Então, beleza? No meu aplicativo, ele já está, colocou um item aqui novo, como esse aqui também usa a mesma lista, o nosso item novo está aqui. e aí eu vou executar o teste. Ele executou o browser do teste aqui de novo e aí aqui ele falou que falhou. Então, aqui ele dá um relatório falando em qual controller que deu o erro e tudo, e aqui ele especifica qual é o erro que deu. Então, ele estava, ele pegou quatro, esperou quatro e deveriam ser três. Então, para a gente atualizar esse teste é só mudar... É só mudar aqui e eu falo que ele deve ser quatro. É, eu não comprei. Beleza? Agora todos os testes executaram com sucesso e isso aqui dá para você criar testes desde ah, eu estou querendo, eu estou esperando uma dependência, eu quero ver se essa dependência realmente existe nesse controller. Ah, eu executo um outro serviço que executa uma chamada assíncrona no servidor e esse resultado precisa ser X e dá para executar uma série de testes bem complexos. E isso daqui dá para usar, por exemplo, lá na ONU a gente usa um servidor de integração contínua. Então, mesmo dentro de um servidor de integração contínua dá para a gente colocar para ele executar esses testes antes de ele executar o deploy. Então, se algum desses testes falhou, ele vai falhar o deploy e coisas assim. Para tempo de desenvolvimento agiliza muito. Beleza? Vamos continuar. Aqui foi aquela parte que eu falei que a gente forçou um erro e atualizou lá o teste para ele validar o teste. E legal. Essa parte é uma parte que ele executa uma série de tarefas para você fazer o deploy. Você pode executar isso tanto na sua máquina se você vai fazer um deploy por FTP por SFTP alguma coisa ou como lá no nosso caso a gente tem um servidor de integração contínua depois que validou todos os testes ele executa esse grant build e prepara toda a nossa aplicação para ser para executar o deploy. Então a gente nunca executa isso na nossa máquina sempre é o servidor que executa o automático. E aí aqui eu vou parar o nosso servidor não precisa parar mas eu vou parar. Ele já tem uma série de tarefas que ele lê o seu HTML vê todas as dependências de JavaScript que você está usando vê todas as imagens que você está usando e já executa uma série de tarefas vou mostrar aqui isso tudo na instalação simples. Então aqui ele aqui a gente começou a executar ele lê esses comentários no seu HTML então tudo que tiver dentro dessas tags que tem o end build aqui ele vai pegar todos esses scripts aqui e gerar um script só que é esse plugin aqui. Isso acontece também por CSS aqui ele está executando aqui é um outro bloco que eu tenho de script que ele vai gerar um outro arquivo um outro bloco de scripts e beleza aqui ele ele leu lá o meu CSS lá em cima e ele viu que tem um CSS então ele vai aí preparar esse arquivo para ser exportado minificado aqui são todos aqueles arquivos que foi definido lá então ele coloca aqui o plugin o plugin.js ele vai fazer um vai concatenar todos esses arquivos aqui a mesma coisa aqui a mesma coisa e aqui ele executa o Aglify de todos os meus scripts o Require a gente não está usando o Require mas se usasse ele já executaria todas as tarefas do Require aqui isso também funciona para o Compass funciona para o para o CoffeeScript e coisas assim então ele já vem preparado a instalação crua do Angular ele já pode de partida sair programando em CoffeeScript que ele já vai buildar aqui o seu Coffee aqui ele copia para a pasta de distribuição aqui ele está preparando já o pacote de distribuição então ele vai copiar meus styles os Coffee se eu tiver aqui e aí aqui ele executa toda a parte de compactar as imagens qualquer imagem que eu tenha lá pode ser PNG GIF JPEG ele já vai compactar todas as imagens e já vai entregar elas compactadas para a pasta de distribuição aqui ele faz a mesma coisa com os HTML com o SVG aqui por final ele compila o Compass e vai executar todas as tarefas copia ele tem um outro módulo lá que é esse NGMin que ele pega toda a parte do seu todo o seu aplicativo em Angular então ele identifica o que é controller o que é plugin e coisas assim e ele minifica tudo e aí foi aqui é só um debugger para saber o que foi executado tudo e ele entregou beleza na nossa pasta agora a gente tem a pasta essa pasta dist que é a pasta distribuição nessa pasta ele cria algumas coisas bem legais por exemplo a pasta de imagens ele já cria um sufixo um prefixo na verdade para todas as imagens e isso funciona com todos os arquivos que o seu HTML usa então ele já cria esse prefixo para quando você fizer o deploy e não ficar nenhuma sujeira de cache e atualiza em todo o seu HTML no seu CSS se você estiver usando imagens no seu CSS e coisas assim então essa é a pasta de imagens essa é a pasta de scripts está vendo toda a parte de scripts ele já cria um prefixo para quando chegar no servidor e beleza essa esse é o seu build então quando quando você for fazer o deploy para o FTP ou se tiver algum servidor ele executa essa tarefa e prepara esse arquivo e você já joga no servidor então todo o seu aplicativo está totalmente atualizado com sufixos e prefixos atualizados e então qualquer um que acesse seu site não vai sofrer problema de cache e coisas assim olha como eu falo rápido já chegamos na conclusão beleza basicamente o que eu queria mostrar para vocês é justamente a parte de você criar o projeto gerenciar todas as dependências tanto as dependências de execução do grant de tarefas do grant quanto as dependências do bower no seu projeto e aí usando também o Yomen para gerar controller view rota diretivas e tudo que o seu aplicativo Angular vai precisar toda a parte de execução de teste e definir testes para a sua aplicação e por final finaliza o seu aplicativo para deploy aqui estão algumas coisas que eu usei como base para criar todo esse conteúdo e vai desde os próprios aplicativos ou aqui tem toda a documentação do Angular do Yomen do Grunt do Bower ou o generator do Yomen aqui eu vou mostrar para vocês ele tem uma série além de gerar o aplicativo aqui ele tem todos esses generators para você usar na sua aplicação eu usei o rota que é onde ele gera rota o controle e a view mas você pode gerar só a sua view só o seu controller e coisas assim e esse daqui é um outro artigo gringo que o cara ele fala exatamente o que eu acabei de falar aqui na verdade eu falei exatamente o que ele escreveu lá e é isso aí temos perguntas ela vai trazer o microfone eu acho esse link aí tem o link tanto desses slides quanto os meus links então quem quiser opa não beleza fala alto aí que todo mundo escuta acabou a pilha eu repito a sua pergunta isso isso é isso no servidor de integração contínua ele usa o phantom JS que ele simula a execução do browser então ele usa todas as dependências do browser que eu defini ali a gente usa o Hudson lá então você tem uma cambada de plugin para executar isso beleza cara cara eu não vou saber exatamente o nome do plugin porque não fui eu que configurei o servidor beleza mais alguém? aqui ah não sei se quiser ah só vou repetir a pergunta dele para ficar na gravação ele perguntou se se o plugin de testes do Karma quando ele executa no servidor de integração contínua como não tem o browser lá executando como ele executa pergunta só por curiosidade o que vocês usam no server server side assim para gravar os dados tudo mais? tá isso depende muito como a gente é uma produtora lá depende muito do que o cliente pede mas em geral a gente usa a Java e em alguns projetos C Sharp beleza mais alguém? por você usar diferentes tecnologias de back-end às vezes algum programador back-end chia por você estar usando IOMA ele se perde com a pasta de distribuição ou coisa do tipo? não o nosso a nossa na execução lá da pasta de distribuição a gente usa junto quando usa Java a gente usa junto com o ent o ent então ele executa toda a parte de build do Java e ele usa a outra na verdade são duas pastas diferentes eu buildo não na pasta dist exatamente na verdade são duas pastas diferentes então primeiro o grant builda tudo que eu preciso buildar e depois o ent pega o que o grant buildou e empacota no nosso no nosso site Java Perguntas? Acho que não então acho que é isso obrigado a participação de todos vocês e usem Angular é bem legal a participação Obrigado.